Direito. Mecatrônica. Informagem. Quero ser arquiteta, ou quero ser veterinária e eu medicina. Eu quero fazer direito, é uma coisa que eu quero desde pequena. Muita gente da minha família faz e é uma carreira que eu quero seguir. Uma excelente oportunidade para que os jovens conversem com docentes, eles conversem com funcionários, eles conversem com alunos de graduação e no mesmo espaço físico eles conseguem tirar dúvidas com pessoas que representam cursos diferentes. Eles têm aqui uma pequena amostra do que a universidade vai estar oferecendo para eles, que não são só os cursos de graduação, são atividades, são museus. Bem interessante, tem vários cursos, várias coisas para eu conhecer, tem muitos panfletos, tem muita coisa interativa. Importante para tirar dúvidas, dúvidas que eu tinha, que agora eu consegui encontrar respostas e conhecer novas profissões, assim, que profissões que eu não sabia em que área que atuava e eu aprendi bastante coisa até agora. E aí